Apesar da crise ocasionada pela pandemia do coronavírus, o país tem mostrado uma reação. Prova disso é a criação de vagas de empregos que no primeiro semestre teve saldo positivo. Na região de Rio Preto, a tendência é que novas vagas de empregos continuem surgindo agora no segundo semestre. Veja a reportagem. Elton está em plena comemoração. É que nos últimos dias a empresa de alimentos saudáveis que ele dirige começou a contratar. E a abertura de novas vagas não para por aí. Aqui em São José do Rio Preto, nós geramos quatro vagas de emprego. Parte das contratações voltada para a equipe comercial, suprimentos e administrativo. É um efeito dominó de fato. Se você melhora a tua performance, se você precisa de mais pessoas para estarem contigo neste momento. Então foi o que a gente acabou vivendo. Nós temos um planejamento, obviamente, para os próximos meses de contratação. Inclusive a gente está com duas vagas em aberto. Nosso planejamento até o fim do ano é aproximadamente mais quatro contratações para diferentes áreas. E quem também está feliz é Elvis. Faz dois meses que o jovem ganhou uma oportunidade e está crescendo a cada dia. Eu entrei aqui, completaram dois meses e automaticamente eu já comecei no meu cargo novo. Que foi uma promoção que eu recebi em menos de 45, 50 dias. E realmente eu estou muito contente em ter entrado no armazém, ter tido essa oportunidade. É um ambiente de trabalho, eu gosto muito da sincronia do pessoal. É todo mundo muito receptivo. Eu me senti à vontade desde a primeira vez. Que eu cheguei aqui na primeira semana mesmo, todo mundo se comunicando, se ajudando. Todo mundo muito prestativo. Enfim, foi bem interessante essa nova oportunidade que eu estou tendo. Quem também está otimista é Dorival. O jovem que é gerente desta loja fala do sentimento de gerar empregos. É muito importante trazer o pessoal, a gente foca sempre em um estilo mais novo, pessoal de uma idade mais nova. A gente está até com expectativa de aumentar o quadro de todas as lojas. Inclusive aqui, como a gente meio que começou com um pouquinho de receio, mas já está dando um resultado muito bacana. Agora com a flexibilização maior dos horários, a gente está muito na esperança e vai dar bom. Rodrigo é um dos vendedores que compõe a equipe. O rapaz estava desempregado, mas o novo trabalho tem feito toda a diferença na vida dele. É uma oportunidade muito boa para mim, começando uma carreira nova, novidades novas. E numa loja que eu gosto do estilo, das novidades, das tendências que tem na loja. É muito importante nessa nova fase, da nova etapa minha. Que também eu estava parado em casa, sem serviço, por falta de oportunidade. De acordo com o Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, de janeiro a junho deste ano, o saldo de empregos está positivo, em 4.425 postos de trabalho. No mesmo período do ano passado, estava negativo, em 6.201. Para o seu Antônio, que é economista, o momento é positivo para a geração de empregos. Não podemos esperar um fluxo muito grande nesse esquema de contratação. Ela vai ser lenta, mas deve ser constante. Com a abertura, com a vacinação que está tendo aí, nós estamos percebendo que há realmente uma confiança nas pessoas, nas empresas, em começar a investir. Então, vamos ter daqui para frente, crescimento do emprego. Um emprego pouco diferenciado do que se tinha lá para trás. E o empregado vai ficar contente, porque há investimento e há necessidade de mão de obra. Olha, vamos torcer por isso, que Deus abençoe, que ilumine a cabeça dos empresários, dos investidores, porque eles investindo, eles ampliando os seus negócios, acaba chegando aqui na gente, gerando muitos empregos. A expectativa é boa, é por isso que a gente tem que continuar aí mantendo a prevenção, a Covid, para que a situação melhore. E os números são favoráveis. Infelizmente, ainda há mortes, há casos registrados, mas a expectativa é que tudo isso passe o mais rápido possível. Vamos ter fé, vamos confiar aí, né?